Fala, goleirada, tudo tranquilos? Hoje eu vim de bus fazer um joguinho aqui na BR Arena de quarta-feira Um jogo que eu nunca fiz, tá uma garonha chata, já choveu forte E já tô em cima do horário, deixa eu correr, senão eu vou chegar mais atrasado do que o normal Então é esse daí, já deixa que like, se inscreve e segue nas redes sociais com o vídeo de hoje Bom galera, cheguei aqui na BR Arena, hoje vou jogar nessa quadra aqui, fazia muito tempo que eu não jogava Vou utilizar novamente a Guerreiro Shield aqui, modelo no corte negativo Ela é uma palma muito boa pra chuva, hoje tá chovendo, né? Por enquanto tá tão forte, mas bem provável que vai engrossar essa chuva Então é esse daí, me desejo de sorte, tomara que faça uma boa partida, vamos pro vídeo de hoje Tchau, tchau 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 Boa, boa! 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 Lindo da bola! Boa! Boa! Vai, vai, vai! Ah! Vai, vai, vai! Ah! Boa! Boa! Uh, valeu! Vem aí! Atrás, atrás, atrás! Vem aí! Vem aí! Boa! A galera! Caralho! Uau! Boa! Boa! Oh, caralho! Vai! Boa! Deu! Boa velho! Boa velho! Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Boa, galera. Final de jogo aqui. Nossa, começo do jogo, fiquei bravo, hein, mano? Fiquei puto. Meu time não tava me ajudando, mas no final aí consegui ainda fazer uma boa partida. Corpo frio rápido, tá muito frio aqui em São Paulo. A chuva não deu trégua. Não foi aquela chuva forte, mas foi aquela chuva constante. Mas foi legal. Consegui finalmente fazer o jogo contra o Dash. Joga muito, fez um golaço. E vou lá falar com ele rapidinho. Tem um golaço, hein? Aí, fiz um gol no Isaías, hein? Pelo amor, aquele... Tô bonito, hein? Tô bonitinho, mano. É honra demais, joga muito. Vamos ver se vocês gravam mais conteúdo junto. Tá deixando as redes sociais dele aqui. Segue ele. Vai ser a minha versão e a versão dele. Deixa o like, mano. Valeu, galera. Tamo junto.